Na chegada, a recepção calorosa de boas-vindas e troca de afeto com direito a palavras de otimismo e agradecimentos. É um dia muito especial. Vocês trazem uma alegria, uma motivação para nós, para o exercício da nossa atividade diária. Mais do que raspar a cabeça, para que alguma semelhança física pudesse ser percebida, os policiais rodoviários federais tiveram também a empatia de sentir um pedacinho do drama de quem trava diariamente uma batalha pela vida. A gente não faz nem noção do que essas crianças passam, do que as famílias passam. Então, o que a gente puder fazer para ajudar é sempre um esforço que vale a pena. A visita guiada das crianças e jovens adolescentes que lutam contra o câncer ao espaço histórico e cultural da Polícia Rodoviária Federal em Curitiba foi marcada por emoções e também por outras reações ao receberem das mãos dos policiais um mimo de presente. E da alegria que você trouxe para nós de estar aqui conosco. Tá bom? O contato com o cão farejador da PRF também foi um momento emocionante do passeio para a pequena Laura. O nome dele é Crack. É? E você gostou dele? Aham. Ele é carinhoso? É. Ele está gostando dos seus cafunés, né? Outra sensação indescritível para esses pequenos, grandes guerreiros foi a de terem se deparado com o caminhão do corpo de bombeiros e outras viaturas. O Ellison, de 17 anos, por alguns momentos esqueceu o sofrimento para viver uma experiência inédita sentado ao volante da viatura do COPE. Eu vim conhecer coisa diferente, né? Eu nunca tinha vindo e também passei um pouco do hospital. Ficar só dentro do hospital é complicado também. É bom poder acompanhá-lo num passeio diferente fora do hospital, poder ver tudo isso. É bom, graças a Deus. É bom. Dali a maior felicidade, gente. Dalvânia também esboçou no rosto angelical um sorriso lindo de quem curtiu a boleia do caminhão do corpo de bombeiros. É legal. Nunca tinha visto agora. Primeira vez que eu vim aqui. Lindo é ver esse sorriso no seu rosto. Sabia? É que a gente fica muito feliz de vir aqui. As crianças adoram, né? Iniciativas similares a esta campanha, que incluem a doação de produtos de higiene pessoal, material escolar e caixas de leite, estão sendo feitas pela PRF em cidades do interior do estado. Esse é o terceiro ano que nós estamos fazendo essas ações. Envolve ações em todos os estados do país. Aqui no Paraná nós estamos promovendo duas ações, uma hoje, outra dia 28 em Cascavel. E o espírito, que é esse envolvimento de contexto com todos os servidores, aí eu te digo que é na totalidade, não só dos policiais, como de todos os servidores da nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto